Mano, é o seguinte, antes de começar o vídeo aqui pra valer, você que quer saber aí como ter crédito no Rebozic, essas coisas, pra você comprar a lista dos operadores favoritos que você tem, pra você comprar a Season Pass, ou até mesmo pra comprar isso aqui, essas coisas aí, dá uma passada no site que tá aí na descrição, beleza? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês dar uma olhada lá, é um site gringo, mas tem várias formas de pagamento, tem cartão de crédito, tem Paypal, não sei qual a forma de pagamento que você prefere aí, eu vou deixar o link aí na descrição, dá uma passada lá que você me ajuda bastante, beleza? Tem um código meu, tá? Que é BMX, em maiúsculo, tá? Se você inserir, você tem um desconto lá também, usando o meu código, beleza? Recado dado, então bora pro vídeo. Valeu meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? É o seguinte, eu tô na maratona aqui de gravar vídeo todo dia e postar um vídeo por dia, que tá dando um trabalhinho a mais na minha diária aqui. Espero que vocês estejam gostando, por favor, continue apoiando com o seu like aí, deixa o like, tá? Por favor, porque isso vai me incentivar a trazer mais vídeos. Alguns tá bem editados, outros não. Enfim, só tô aqui no começo pra pedir o seu like mesmo, se inscrever se for novo, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, pra ajudar na divulgação. Tá tendo live quando não tem vídeo, quando tem vídeo não tem live, tá ligado? Então às 18 horas tem que ter vídeo, se às 18 horas não sair vídeo, pode ter certeza que às 20 por aí eu vou abrir uma livezinha. Enfim, não vou enrolar muito mais aqui, é só isso, vou tentar bater 1500 likes nesse vídeo hoje. Já, fica com o vídeo, tá bem bacana, tamo junto. Peraí, velho, que eu tô na... Não, já matei um cara aqui, calma aí. Olha lá. Oi, esse maçalique é muito foda, filho. Caralho, que bagulho é pelão, mano. Não está mais sobre a moral mesmo. Nossa, mano, eu dei um bocaço. Tem dois aqui do meu lado, hein. Ou eu peguei a finca, ou foi o Lion. Um dos dois. Carregando o cartucho! Ó bem bonito, quero só ver se fizer macho, mano. Eu lancei com a atinha lá. Dá pra jogar? Dá. Tem aqui o sapão que eu abri, ó. Eles vão plantar, estão desbocando. Essa aqui é a play, cuzão. Ô, Leco, o defuso tá dentro do objetivo. Claro, filho. Uma play dessa aqui. Você tá achando que você vai sair com o defuso daí. Achou errado. Peguei, Leco. Essa arma aqui é boa, mano. Gostei dela. Aham. Hi-hi-hi! Bocaça! Puta que pariu. Mano, eu gostei muito dessa arma. Vou jogar muito com esse cara, velho. Vou matar o refém. Cagada do caralho! Ô, você tá de esche? Estoura aqui o chão, porra. Já tô dentro, filho. Já tô dentro, filho. Arrasando o bagulho todo aqui. Volta pra cima. Volta, volta, volta. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Vamos ficar com o refém. Os caras desesperados, hein? O cara tá caçando o refém, mané. Eles sabem que o refém tá do lado do objetivo. Véi. Bora, bora, bora. Tem dois, tem dois, tem dois. Peguei, peguei. É o outro, é o outro lá. Vem cá, vem cá, vem cá, Antônio. Vem cá, Antônio. Tá aí, Antônio, tá aí, tá aí. Lá, abro os braços. Eu não entendi o que ele pagou. Como é que é? Eu não entendi o que ele pagou. Cala a boca. Não sei de nada, não. Eu não sei, não. Você gravou? Você tá gravando? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Puta que pariu. Que merda é o que ele falou, mano. É meu inglês, porra. Que merda, vem. Dropa aqui, dropa aqui em cima da gente. Vem cá, chegando. Tá ali, cá. Não me viu. Acertar uma dele é God. Derrubei, viada. Bora, 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 bora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na minha frente. Matei, matei. Matou o que... O que eu coisei. Ah, tô no sério? Os dois caiu, mano. Olha lá, olha o nome. Ah, foi mal. Vamos embora, passei. Eu me elei pra caralho, fi. Olha a vida desse cara, Antônio. Essa é a esquina da porra, mano. Você é no spawn kill aqui ainda? Nem, porra. Esse é meu mapa, porra. Tá o quê? Eu levei um no spawn kill aqui, fi. Vou fazer armadilha. Vou fingir que eu tô burrão aqui, procurando bagulho. Pra não jogar o bagulho em mim mesmo, né? Ah, mano. O cara veio caladinho, mano. É que eu ia ativar o fuzi que tava do lado dele, mole. Ah, lá eu ativei. Mano, eu pedi de burro aqui, ó. Então, tá ali no sofá. Tá ali no sofá, tá ali no sofá. Tá ali no sofá. Tá ali no sofá. Hi, hi, hi. Vai morrer nóis tudo, fi. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. De bomba iniciada. Proteger o desativador. Ah! Ah, filha da puta. Ah, lá. Tá lá longe dele. Do inimigo de caninhamento. Boa. Oh, louco, hein. Bomba de câncer ativado. Cê acha que cê vai ruxar em mim assim? Eita, cuzão. Cabei, cabei. Eita, porra. Eita, porra. Caralho, cuzão. Vamos embora a pé mesmo. Foda-se esses caras. Oh, Leco. Tem uns caras chegando aqui, Leco. Tem, tem, tem. Aqui, ó. Cadê o B, Leco? Vai na fé, Leco. Eu vou finalizar esse cuzão aqui. Cuzão, ó. Tá. Ele jogou pro B, Leco. Ah! Tá na minha frente aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Boa, Leco. Meu Deus do céu. Bora, heal aí rapidão pra ver se dá. Heal animal. Arrombado. Quase, hein, Igor. Quase. Meu Deus, cê matou o cara, hein. Entrou na minha frente e levou, fi. Cê matou o cara. Cara, botou a testa ali, meu. Que eu não acertei lá. O quê? Eu dei um tiro na testa dele, Antônio. Juro. Borrão, tu, hein, fi. Caralho, bichinha, corre, mano. Nossa, um i-drop aqui, mano. Tá de brincadeira comigo. Ninguém pegou a WM, cuzão. Chupa. Capacete, colete 3, a porra toda, a WM com carregador estendido. Tudo isso? Peguei a WM pra entregar pros caras lá embaixo, que aposta o quê? Ó, o cara correndo ali, ó. Se eu for bom, eu vou acertar a cabeça dele e ele vai morrer. Errou! Errou! Eu acho que não, meu. Passei perto. Tomei um teco, Antônio. Calma, tem mais um lá na porta. Tá no fundo dele, ó, também. Que balinha! Tem um cara aqui do meu lado, aqui, ó. Na minha frente, a principal. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Uh! Ai, eu já tô afiado, moleque! Nossa senhora! Na direita, na direita. Foi ruim, foi ruim ainda. Peraí, peraí, vambora dançar com ela. Vamo dançar com ela, vem cá, desgraçada. Vem cá, vem cá, pega ela. Pega, mata ela aqui por trás. É pra matar essa porra, caralho. Porra! Ô, Antônio. Antônio. Beleza, Antônio, ele caiu. Ô, Antônio, Antônio! Volta rápido, teu boneco tá correndo lá pras docas, moleque. Vai tomar gaios. Não vai dar não, me mata aí. Ah, nem dá pra me matar. A internet caiu aqui, já era. Eita, moleque, que merda, hein. Eita, moleque, que merda, hein. Onde o otário? O cara Zé Cobrinha e o outro é ruim pra caralho. O cara Zé Cobrinha e o outro é ruim pra caralho. Obrigado.